Graciele é detonada após ignorar polêmicas, fingindo que nada está acontecendo. Olha, eu vou contar aqui o que está no site diário do Rio Grande, ABC, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like e deixe o seu comentário. Graciele Lacerda sempre tentando se afastar das polêmicas, mas alguns internautas não estão ajudando muito. Ela agora é mais rezando, tirando uma de santinha, de que Deus sabe o que faz, que ela é uma pessoa que não quer o mal de ninguém, não é? Pois é, mas aí os internautas não fazem por menos. Linda, não precisava nada disso, você já está rica, fosse viver sua vida tranquila, disse uma, kkk, fingindo de que nada está acontecendo, declarou uma segunda, acho que é hora de dar uma pausa nas redes, né? Alinhar e se acertar com a família e depois seguir em frente, escreveu uma terceira. Em uma outra publicação, Graciele ostentou suas roupas, suas viagens, entendeu? E que ela é uma santa. Outro diz assim, ela deve estar pagando muito bem para os funcionários a elogiar, escreveu uma. Até do irmão conseguiu separar ele, comentou uma outra. Eita, na verdade, ela tira uma, como se fosse doida, como se nada estivesse acontecendo, que ela estivesse vivendo um mundo cor-de-rosa. Deixe aí o comentário de vocês.